Olá, meu nome é Adson, muito prazer estar aqui com vocês. Eu tive uma fala hoje aqui, por sinal, muito receptiva, produtiva. Creio que Deus me trouxe aqui para fazer a diferença. Falei em nome de toda a população de São José de Xingu, nasci aqui em São José de Xingu. Estamos cansados de ser enganados, estamos cansados de ser usados por futuros candidatos, ou candidatos, ou próprios que estão aí eleitos, porém esquecidos. Estamos aqui em uma estrada onde até hoje tem atoleiro, onde até hoje é esquecido. Como todos vocês devem saber, a estrada que liga São José de Xingu aos baianos é uma vergonha, é uma luta, é uma tristeza para todos nós. E eu como Xinguense que sou, eu quero me posicionar como alguém que vai influenciar outras pessoas a entender. Temos que eleger pessoas nossas, pessoas que vão lá e defendem a bandeira da família, a bandeira do evangelho, a bandeira da igreja e que defende a palavra da verdade. Porque chega de mentira, chega dessa ladainha, vamos fazer e nunca faz, entra ano, sai ano. Para ter uma ideia, eu conheci vários deputados, vários senadores, Elaymi Miranda, Tetébizei, eu conheci vários e vários outros, Bozaipo, Júlio Campos, conheci aqui. Nossa cidade hoje não tem hospital, nossa cidade hoje é lutada pelas garras de um prefeito novo, um prefeito que luta para fazer pela cidade, porém não tem o apoio e as pessoas ficam usando o nome de São José de Xingu. É isso que nos cansa no Baixo Araguaia também, é isso que está nos cansando. Portanto, eu quero me posicionar. Nós devemos eleger pessoas nossas do Baixo Araguaia. Muito obrigado.